Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só Osmar Cola já vai me seguindo aqui no Instagram já vai se inscrevendo aqui no canal já faço desde o início do vídeo já se convite a você se você gosta de marketing digital automações renda extra aí então já te escreva aí tá olha só pessoal esse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre notificações tá notificações uma ferramenta que envia notificações para você e teu cliente tá então assim dá um exemplo aqui teu cliente foi lá no teu produto ou um serviço seu e criou gerou um boleto tá e por algum momento ele esqueceu de pagar essa ferramenta vai notificar ele né que ele acabou gerando um boleto e enviando um link para ele para que ele consiga concretizar sua compra tá do teu produto aí teu curso tudo mais estão pessoas que trabalham como afiliado produtor ou que vende produtos serviços aí que precisa utilizar link que venda olha envia um link para o cliente e esse cliente às vezes esquece de pagar gerou um pics dá um exemplo aqui também gerou pics então a ferramenta já envia uma notificação na hora para ele identifiquei que você fez a escolha pelo um ótimo produto estamos aqui para te ajudar segue aqui o link caso você ainda não tem concretizado sua venda então ajuda bastante tá venda aprovada por exemplo então serviu os parabéns parabéns para você ter feito sua aquisição você fez uma ótima escolha estamos aqui para te ajudar qualquer dúvida e olha que legal você pode até criar um funil depois disso programar outras mensagens com a oferecendo outros produtos então se mandou uma mensagem de parabéns para ele para essa esse cliente que fez a compra então depois disso já programa a uns 5 10 15 20 minutos meia hora sei lá quanto tempo aí você quer você escolhe se envia uma outra olha percebi que na que você comprou o produto tal também você também pode ter interesse no produto tal que é do mesmo ali o mesmo nicho né então se coloca uma frase ali comenta sobre aquele produto fala um pouco sobre ele coloca uma imagem e aí um vídeo ou já o link para que a pessoa já faça aquisição então não só uma mensagem duas três você consegue colocar mais outras mensagens criando aí um funil oferecendo para eles produtos mais baratos ou produtos que vocês têm certeza que ele vai acabar é concretizando venda também aí tá então se aumenta teu ticket aí de venda tá então a ferramenta é fundamental é muito boa eu mesmo aqui uso não tem como porque depois que você começa a usar não tem como deixar de usar porque quando às vezes eu vejo pelo algumas plataformas por exemplo tem alguma plataforma aí que às vezes eu esqueço que eu acabei esquecendo no caso de colocar automação e eu vejo pelo celular que vem ali uma pessoa gerou pics e aí eu fico naquela se ela vai pagar se ela não vai pagar e às vezes acaba acontecendo a pessoa não pagar e eu acabou você a casa não tem a ferramenta acaba ficando preso né você acaba não não indo atrás mais né porque às vezes é notificações que vem bastante não é só de venda mas é notificações de outras plataformas e tudo mais então se você tem a essa ferramenta ela já cuida dessa parte dessa automatização para ti a pessoa criou um pixel você não precisa se preocupar ela vai enviar uma notificação para essa pessoa avisando ela só tem alguma dúvida e enviando o link para ela fechar e concretizar a compra então é uma ferramenta fundamental aí para quem quer aumentar o seu roi aí comentar as vendas não quer perder vendas também né que é sempre tá enviando notificações e tudo mais tá link dessa ferramenta pessoal vou tá deixando aqui na descrição do vídeo para quem quem tem interesse nela aí tá quem faz aquisição recebe por e-mail com vídeos e como usar e tudo mais tá e deixa eu mostrar um pouquinho de como ela é agora é como que ela funciona como a cara dela aí para você o layout dela aí para você entender um pouquinho do que eu estou falando tá beleza vamos lá muito bem pessoal essa é a ferramenta pequena simples objetiva sem segredo fácil de configurar muito fácil pessoal até vou desativar aqui para mostrar para vocês aqui é aqui são as notificações então né que aqui a pessoa colocou um faltou algum número é faltou 55 código do Brasil e então ele viu foi deu o número inválido mas não mais se não dá tudo certo aqui ó você pode tá vendo aqui que são com a compras aprovadas pics pics gerado compra aprovada é tem vários aqui tá que tá já tá tudo funcionando aqui pessoal eu tenho que só ajustar a o cacto na plataforma da carta o 55 não tá sendo enviado para isso eu posso estar adicionando também aqui adicionar 55 de forma automática em assim então vai ser enviado tudo normal tá acabei esquecendo de assinar lá aqui é e pronto olha acabou aqui é gerando mais uma já veio aqui agora enquanto tá mostrando o vídeo compra aprovada naquele ano já entrou aqui mais uma mais uma mensagem aqui tá então olha só que legal é bom porque você sempre tem que aprovado você pode também não posso esquecer de falar vocês podem também fazer integrações com outras plataformas por exemplo que eu tenho o type bot 2 eu tenho type bot type bot aqui que tá conectado type bot também então ele via notificação do type bot tem muitas outras coisas que dá para você fazer mais mensagem type bot aqui é e aqui clicando na engrenagem zinho aqui é aqui que você faz a configuração tá então é bem tranquilo aqui você vai conectar teu número aqui aqui você coloca as mensagens o delay que você quer que seja enviado né olha só como eu falei né então você pode colocando mais mensagens aqui se eu quisesse era só que eu adicionar mais um delay e posso colocar mais uma mensagem a mensagem posso colocar nexo vídeo arquivo imagem tá então pode você pode adicionando várias plataformas né no caso aqui eu tenho essa aquele com tá cacto aqui se colocar aqui tem da cacto também deixa eu ver aqui mais para o frente bem mais aqui aqui nós já temos a type bot aqui da assinatura atrasada da que é do aqui fai aqui temos aqui de compra recusada reembolsos pics gerado a type bot do site Adopos tem da Kirvano né que eu já mostrei para vocês que vem essa notificação então aqui é só colocar aqui as mensagem é você pode colocar nome tudo é bem 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 tranquila muito simples tá aqui a questão da API né aqui do browser que mostra as conversas né tudo que tá acontecendo né então é bem muito simples ferramenta muito simples para vocês usar aí para ativar ela depois que você configura as mensagens tudo mais é só conectar né WhatsApp vem aqui em Browse conecta WhatsApp ele vai aparecer assim como conectado com número e tal lembrando sempre que tem atualização vocês acabam recebendo as notificações as atualizações né ferramenta push zap e para notificar começar a trabalhar só clicar aqui ó ativado pronto já tá ativado já começa a trabalhar o delay aqui ele já vai colocando aqui as captura de quantos que em quantos que ele encontrou e quando se enviou de contatos né então aqui você consegue ver consegue ir acompanhando aqui data de hora tudo mais foi bem bem legal mesmo aí pessoal essa ferramenta é fundamental para quem quer não quer perder vendas tá e também quer é ter um pouquinho mais fornecer um pouquinho mais qualidade aí para o seu cliente tá muito bem muito bem espero que você tenha entendido mais claro se você ficou alguma dúvida pode colocar aqui na descrição do vídeo lembrando na descrição do vídeo aqui eu vou deixar o link para quem tem interesse em estar aqui fazendo sua aquisição desta ferramenta tá para ter ela e custo-benefício muito acessível e tudo que ela fornece aí o que você consegue recuperar das vendas é fidelizar mais seus clientes vale muito a pena tá então fica comigo aqui aproveita eu vou deixar aqui no card mais vídeos para você continuar assistindo quando continuar conhecendo mais é sobre o nosso canal aqui tá se você tiver interesse pode fazer um tour aí logo abaixo desce tem muito mais vídeos aí bem interessantes tá você pode encontrar outras ferramentas que são mais interessantes talvez para vocês vídeos de marketing digital como aumentar suas vendas Facebook Ads e tudo mais falar em Facebook Ads eu não posso deixar de convidar você a entrar no grupo dicas de marketing digital digital tá porque lá a gente tá dando dicas de marketing digital e também vai deixar nós vai fazer o lançamento do nosso método curso do curso né método subindo vendas você tem interesse em aumentar as vendas entra nesse grupo aí tá então beleza fico por aqui grande abraço até o próximo fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí